Drop it! A hora de escutar o hino de Portugal. 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 A defesa foi apanhada em contrapé. O hino de Portugal. A hora de escutar 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 o hino de Portugal. Portugal. A hora de escutar o hino de Portugal. A hora de escutar o hino de Portugal. Recebe em boa posição Passa para trás com o Guarredes O Pernambuco consegue fazer dois golos em menos de 10 minutos E assume a liderança com o sólido 2-0 Joga para diante A oportunidade para marcar Oh, desce aí o tiro Que golaço imparável, indefensável E marcam já nos descontos Estenderam ali a façadeira vermelha até o golo E o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se dos minutos E estamos a partir aqui um bolo e a pita para o final da primeira parte Dois, um no marcador, três golos aos filhos na primeira parte Quatro e duas pita para a segunda parte Quatro e quatro e três golos E, agora, ele está colocando Cédric Soante Lettler voou pelo flanco esquerdo e pode criar perigo Cristiano Ronaldo Passa muito perigoso Passa errado Bola no espaço, é perigoso São sempre perigosos estes rematos na passada Nani não esteve à espera de autorização para rematar Recebeu, preparou e atirou A defesa tem de estar mais atenta Esteve prestes a marcar neste lance Com qualidade no remato Ariane Silva Mete rápido lá para a frente Isola o colega com este passo Não consegue colocar Lettler Lettler Com um cruzamento Esteve melhor, defesa Allen Não foi um mau remate, mas era de soltar gol Podia ter um experimento mais doente Vox vai fazer o golo Vox vai fazer o golo É uma bola que passa muito perto da beliza Não conclua no pé na altura do remato E nunca fica bom Joga, esteve para as costas dos defesas Vai sair o tiro É o alvo Estão lhe avançados Vai falar, esteve para o bocadar É o golo É o golo É o move É o golo Isto vai ficar um convite Uhuan Inscreva-se Para os homens Entret厚 Mostra-se Liberta, � ui Allen procura alguém para continuar o lance pelo meio. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Portugal tem ainda duas oportunidades para mexer no 11. Nani avançou pela esquerda e procura uma linha de passe. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. O treinador vai mexer na equipa. Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. Tenta abrir uma brecha na defesa. Arranca com a bola nos pés. Tenta isolar o colega. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. A defesa esteve bem neste lance. Veio! Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Conseguiu vestir o papel de primeira defesa e travar o lance perigoso. Foi muito feliz esta intersecção. O lance parecia perigoso. E entramos nos descontos. E agora só precisam de jogar com o relógio. Ninguém lhe tira aquela bola. Cruza esta bola. E aí está a terminar a partida. Conseguiram ficar em vantagem já no final da partida. Mas é do aparatismo das duas equipas que lutaram durante os 90 minutos. As vitórias são sempre baseadas na confiança da equipa. Mas é muito importante ser inteligente taticamente. Não temos tempo para mais esta noite. O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo.